Um ícone da política na América Latina acaba de ser condenada a seis anos de prisão e inabilidade... Decepção pra esquerda no Brasil! E a Daniela Lima, da CNN Brasil, ficou bastante surpresa com o que aconteceu com a Cristina Kirchner. Ela parece que nem acreditou! Isso, 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 isso... Verdade, pé de pano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Vamos ver aí. Um ícone da política na América Latina acaba de ser condenada a seis anos de prisão e inabilitação política. Decepção pra esquerda no Brasil! Cristina Kirchner, ela tem imunidade porque é vice-presidente, ela tem uma série de outras regalias e ela tem recursos... A pedir na justiça da Argentina, até chegar na mais alta instância do judiciário. Ela parece bastante preocupada. Será que ela tá preocupada? Pé de pano. Vamos dar um zoom aqui, a expressão facial dela. Mas ela disse muito mais sobre o que está acontecendo com a Cristina Kirchner, pé de pano. Vamos ver aí. Mas foi condenada por diversos delitos, inclusive desvio de recursos públicos, Cristina Kirchner, um ícone então da... Não! Cristina Kirchner, um ícone então da América Latina, que cai agravando a situação política do governo atual na Argentina. Alberto Fernandes já lida com uma senhora crise econômica. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. A Cristina Kirchner tá desesperada, ela tá em pânico. Sim, e segundo a Daniela Lima da CNN Brasil, lá os argentinos enfrentam uma senhora crise econômica. Como a gente viu ela falando agora, pé de pano. Alberto Fernandes já lida com uma senhora crise econômica. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. E agora tem uma vice condenada para justificar as pessoas num país amplamente dividido e em vários setores. E ela está inelegível para sempre. É isso, Lorival? É isso mesmo. E é a mesma condenação. Olha lá, pé de pano, a cara da Daniela Lima da CNN Brasil. Ela tá bastante surpresa, ela parece nem acreditar que a Cristina Kirchner, segundo a notícia da própria CNN Brasil, parece que não vai nada bem. Um ícone da política na América. Disse ela, um ícone da política, pé de pano, um ícone. Eu achei que fosse um jornal, mas é um show de stand-up. E faz a gente rir, né, pé de pano. Muito engraçado. E as pessoas comentaram, né? O Alexandre P. de Serra disse, engole o choro. Será que ela vai falar que o choro é livre, pé de pano? O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. E o Marcelo Zuin comentou, Jesus, que mundo ela vive, já sei, Alice no País das Maravilhas. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Dê sua opinião nos comentários, eu quero saber. Comenta aí embaixo, você concorda ou discorda da Daniela Lima da CNN Brasil? Comenta aí embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Cabo!